Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! Olá, seja muito bem-vindo, bom dia! É isso, estamos abrindo a semana aqui no Fox Sports, nossa programação ao vivo, claro, pra repercutir muito a partir de agora a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não terminou. Não, não terminou e não termina hoje. Hoje tem jogo, Grêmio e Chapecoense, mas vai faltar o São Paulo e o Atlético Paranaense. O líder é o mesmo, é o Santos, só que agora isolado e congoliada na conta. Não é isso, Jackson Piero, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia pra você, Carreiros, muito bom dia pra você, já ligado no Bom Dia Fox desta segunda, que 13ª rodada, é interessantíssimo, né? Muito legal. Bom, play, vamos lá, tem notícia quente nos bastidores do Flamengo, lá no site do Fox Sports. Sim, você já acordou. Flamengo abre negociação para ter Mário Balotelli, que está livre no mercado. Ficou curioso? Quer saber o que está acontecendo? Sim, existe essa negociação em aberto, segundo um jornalista italiano, e as coisas podem acontecer. Dá aquela clicada lá no site foxesportes.com.br, Luciano Cadeiras, eu já te pergunto. Seria uma boa? Olha, jogador, qualidade ele tem, né? Eu acho que muitas vezes falta isso aqui, né? Muito. Maturidade. Vamos ver, de repente o jogador desse quilate, chegando no Rio de Janeiro, tem que ver como é que vai se comportar. Agora, não é a primeira vez, né? O Flamengo, na verdade, nunca fez uma proposta pelo Balotelli, mas eu lembro que lá no início da gestão do Eduardo Bandeira de Melo, o departamento de marketing chegou a desenvolver um projeto para oferecer uma proposta ao Balotelli. Teve uma paquerinha. Teve uma paquerinha. Não chegou a abrir negociação, mas o projeto chegou a ir para o papel. O Marcos Braz falou que o Flamengo vai olhar para fora em busca desse novo. Seria Mário Balotelli? Você na hashtag Bondeafox segunda. Já manda aí. Seria uma boa? O Balotelli, que tem uma cabeça legalzinha, vira aqui para o Rio de Janeiro. Joga muito, né? Joga muita bola. Joga muita bola. Agora, controlar o homem, esse que seria o desafio, né? Controlar o Mário Balotelli, que... Se o Mário Balotelli viria rapidinho. É, não é só questão... Eu não estou nem me referindo ao extracampo, não, viu? Estou dizendo que, pelo que a gente acompanha da carreira do Balotelli, ele não é um cara de fácil convívio, não. Não é, não. Já teve brigas e confusões com companheiros de elenco, tem personalidade forte. Inclusive, existem, né? Informações, a caráter de especulações, enfim, que ele foi gelado na seleção italiana mesmo. É. Mas, sem dúvida alguma, joga muito. Joga muito. Seria uma contratação de alto impacto, se ela...